Eu sei que fui cruel Fazendo esse papel de lhe enganar de novo Às vezes se falava que a noite trabalhava Mas tudo era mentira Às vezes se batia e a noite então saía Ao encontro de outra mulher E foi no mês passado Quando estava com ela e você chegou Então fiquei num beco sem saída Porém eu vou mudar de vida Não quero mais outra mulher Agora eu quero você novamente ao meu lado Se for preciso me abraço aos seus pés Mas esqueço o passado Agora eu quero você novamente ao meu lado Se for preciso me abraço aos seus pés Mas esqueço o passado Eu sei que fui cruel Fazendo esse papel de lhe enganar de novo Eu sempre lhe falava Que a noite trabalhava Mas tudo era mentira Às vezes se batia e a noite então saía Ao encontro de outra mulher E foi no mês passado Quando estava com ela e você chegou Então fiquei num beco sem saída Porém eu vou mudar de vida Não quero mais outra mulher Não quero mais outra mulher Agora eu quero você novamente ao meu lado Se for preciso me abraço aos seus pés Mas esqueço o passado Agora eu quero você novamente ao meu lado Se for preciso me abraço aos seus pés Se for preciso me abraço aos seus pés